Domingo, 7 de janeiro, sol e descanso. Não para o elenco coxa branca, que segue trabalhando forte em Foz do Iguaçu. Na primeira sessão de treinos de hoje, os atletas tiveram que fazer muita força. Afinal, foram quase três horas de atividades, realizadas na academia e no campo do Hotel Bourbon. Tudo isso porque daqui duas semanas a bola rola pelo Campeonato Paranaense. E de olho em todo o calendário de 2018, o preparador físico do Curitiba, Robson Gomes, explica como seguirá a programação de treinos. Nós temos um objetivo, fazer com que o Sandro e os demais integrantes da Comissão Técnica-Técnica tenham a seu dispor o maior número de atletas possíveis para essa partida. E como que isso é possível? É possível através dos testes diários, que nós temos os controles diários. E nós temos certeza que vai para a primeira partida quem tiver melhor condicionado para aquela primeira partida. Já no treinamento da tarde deste domingo, mais atividades físicas e também um trabalho com bola, desta vez comandados pelo técnico Sandro Forni. Continue acompanhando tudo o que rola na pré-temporada de 2018 do Coxa, nos canais oficiais do Curitiba. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.